Bom, eu sou Rita Assunção, sou formada em Relações Públicas e fiz formações de coach, vocacional, carreira e financeiro e hipnoterapeuta. Agora, entrei para o curso do Corpo Explica e, assim, foi um divisor de águas para mim, porque mesmo com todas as formações e que a gente fala sobre estar desenvolvendo o nosso eu, e para poder ajudar o próximo, a contribuir com o crescimento do próximo, sentia que ainda faltava alguma coisa. O que eu já fazia, surtia um resultado neles, mas sabe quando você percebe que alguma coisa ainda falta, que não está bom o suficiente? Então, no Corpo Explica, eu consegui entender se não está bom o suficiente. Eu consegui entender o projeto, vibrar com esse projeto e depois perder a vontade com esse projeto, de perder o, vamos dizer assim, o interesse, né? E essa parte chorona de ser. E com o Corpo Explica, tudo ficou muito mais fácil, mais entendido. Consigo lidar com as dores, entender que elas existem e como sair delas. E com isso, eu consegui passar para as pessoas, né? Consegui realizar lives que eu não estava conseguindo. Consegui falar com meus cinco traços e falar que tudo bem eles estarem ali, que eles fazem parte de mim. Então, tudo bem ser quem eu sou, né? Só estar usando os recursos certos para ir adiante, sempre em movimento. E essa clareza me deu, assim, um norte para o meu trabalho. E muito feliz, muito, muito feliz em estar inscrita na imersão. A toda a equipe do Corpo Explica, por estarem sempre disponíveis, sempre sensíveis, sempre empenhados em estar nos entendendo, nos ajudando para que a gente realmente esteja sempre em movimento. Façam esse curso, participe da imersão e venham aí as especializações. Beijos!